VAMOS QUE ALLEVAMOS Vipapaparapum Perdi a morrer fazendo som Perdi a morrer fazendo som O seu som da música é fácil você dançar Você é minha morrer, sua festa não tem hora pra gravar Foi solto, dança-se, pra ter se cansar A alegria da noite é fácil você dançar I'm scared I'm scared